Olá pessoal, sejam bem-vindos, este é o canal Império do Tarot e eu sou a Cíntia Bernardes e estou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre os aspectos astrológicos dessa terça-feira super linda com a lua nova, né gente? Estamos vivendo aí essa lunação de escorpião onde nada será raso, tudo será muito intenso e tem um vídeo que eu falei sobre ativar aí a energia da Fênix, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir. Então gente, antes de começar aqui eu quero deixar dois recadinhos, você já está participando aí do super sorteio que vai ter no dia 31 de outubro, às 20 horas aqui no canal, no dia da nossa live de Halloween, são 20 super prêmios, eram 16, aumentamos agora pra 20 super prêmios, gente, e serão esses últimos quatro prêmios serão sorteados apenas para as pessoas aí de São Paulo, porque é um espaço, né, uma estética e nós ganhamos nada mais nada menos do que uma drenagem linfática, uma massagem relaxante, uma limpeza de pele, uma hidratação corporal, gente, pensa. Então quatro pessoas vão ganhar, né, e quem sorteou foi a Simone, linda, vou deixar na descrição do vídeo o Instagram dela aí também pra vocês seguirem, né, porque é uma grande fofa. Simone, gratidão, nossa festa vai ser linda. E outra coisa, gente, estou fazendo também os vídeos aí com as dicas de Halloween, né, então todo dia uma dica mágica. Dia 29 de outubro, terça-feira, às 20 horas, eu estarei aqui ao vivo fazendo com vocês uma live aí, surpresa, né, decidi em cima da hora, decidi exatamente agora, tem uns cinco minutos. Então vou fazer essa live e vou ensinar pra vocês o mel de afrodite. Então é um babado, gente, uma coisa top, que eu ensino lá no meu curso, é, oficina de alquimia, né. Ai, mas sempre tem alguma coisa aí que a gente pode, né, minhas aluninhas devem estar, ah, não, prof, ensina uma coisa nova, mas alunas, a prof aqui sempre incrementa com algum elementozinho que vocês não sabem e que faz toda a diferença, né. Então amanhã às 20 horas, super live aqui com super chat, tá? Então, é, as pessoas quiserem aí participar com as perguntas, né, eu também vou responder alguns super chats, ok? Então se programe e esteja comigo aqui amanhã às 20 horas. Eu vou ensinando, a gente vai conversando e eu vou respondendo aí os super chats que tiverem, certo? Então vamos lá, gente. Terça-feira é um dia regido por Marte, né, então é aquele dia que a gente fica mais dado, mais impetuoso, mais afobado, mais apressado também, né. Cuidado com as brigas, com a agressividade. Mercúrio já está quase aí, né, dando as caras, já, eu particularmente já estou sentindo a energia de Mercúrio retrógrado a partir do dia 1º. Dia 1º de novembro, a Vênus também entra no signo de Sagitário. Então, Sagitário aí, né, gente, vai trazer, independente, né, de ser pessoa só de Sagitário, vai trazer aí grandes energias. E outra, Júpiter está em Sagitário, né, então vai ter conjunção aí da Vênus com Júpiter, sabe? Vai favorecer, tá? Vai favorecer, ok? Então, a Vênus, ela fala de prazer, de amor, né, de prosperidade, junto com Júpiter ali em Sagittário, meu Deus. É um momento assim que essa Vênus em Sagittário, ela pede liberdade, né, movimentação. E o Júpiter lá expande, né, gente? E Júpiter está no seu reinado, está em casa. É como se ele recebesse aí uma visita, né, a Vênus chegando pra visitar o reinado de Júpiter. Pensa, isso só pode dar coisa boa, né? E Mercúrio retrógrado, então, é o momento de revisão. Não vamos ter medo aí dessa revisão, né, de passar por essas revisões. É o momento de você dar um passinho atrás e analisar o que eu tenho aprendido, como eu tenho me comunicado, como eu tenho me movido. É o momento que a gente deve tomar mais cuidado com aquilo que fala, né, porque as coisas podem sair meio truncadas e também com aquilo que você entende. Então, não custa nada. É isso mesmo que você quis dizer, né? Será que eu escrevi certo? Será que tá indo pra pessoa certa? Porque toma cuidado, gente. Mercúrio retrógrado é uma época que pode virar um furdunz, né? Então, você quer mandar aquela foto, sabe, aquela, pra uma pessoa, pode cair na mão de outra. Revisa as coisas, tenha calma, né? Isso é Mercúrio retrógrado, tá bom? E a gente vai falando aí sobre ele. Então, nessa terça-feira, a Lua Nova entra no signo de Sagitário, às 19 horas e 59 minutos. Enquanto a Lua estiver em Sagitário, vamos cultivar aí sentimento de fé, né? Fé em nós, fé na vida, otimismo, sabe? Então, o Sagitário pede tudo isso, né? Vamos ser generosos conosco, com as pessoas ao nosso redor, vamos dar bons conselhos, vamos deixar a nossa luz interior, a espiritualidade que nos guia, né? Aí, brilhar, expandir, gente, é o momento, sabe? Vamos, assim, compartilhar o nosso conhecimento também, né? Então, não retenha conhecimento. Conhecimento, ele não pode ser retido. Conhecimento, ele deve ser compartilhado, né? Então, quando você aprende, você compartilha, você aprende, você compartilha, aquilo lá, expande, vira aí essa energia maravilhosa e você brilha, né? Você acaba ensinando, aprendendo e isso é muito gostoso, essa interação, tá? Aspectos aqui dessa terça-feira. De madrugada, às três horas da madrugada, até às sete horas da manhã aí, da terça, a Lua faz o sexto com Plutão. Então, é o momento onde a gente pode chegar à conclusão de algo que tava, sabe? Você fica lá, ai, por que será que aconteceu isso? Será que eu agi certo? Será que tal pessoa agiu certo? Né? O que que eu vou fazer? Que decisão eu tomo? Então, você pode aqui chegar a uma conclusão boa pra você. É um momento de bastante profundidade, densidade aí nos sentimentos, né? E a gente, nessa densidade, nessa profundidade, a gente pode ter a compreensão de coisas incríveis e que vão nos ajudar e ajudar outras pessoas também, tá? A partir das onze até às quinze e trinta, a Lua faz uma conjunção com Vênus. Aqui é um aspecto que facilita muito aí a conquista daquilo que a gente valoriza, né? Seja pessoa, seja algo material, ok? Então, a dica é, não ostente, né? Haja com simplicidade e, assim, o magnetismo, ou seja, faça-se nesse momento uma aura de mistério também, né? Não entrega a cereja do bolo, vai escondendo aí a cerejinha do bolo, saiba fazer mistério, isso vai ser favorável, tá? Pra você conquistar algo importante. E, a partir das quatorze até às dezoito horas, a Lua faz uma conjunção com Mercúrio. Aproveite pra pôr os assuntos em dia, antes de Mercúrio entrar em retrogradação, né? Excelente momento pra reunir equipes, conversar com pessoas, deixar claro alguma coisa aí que você quer, às vezes, né, clarificar ou conversar, deixar claro e tal. Então, aproveita também pra pedir opinião das pessoas, porque é um aspecto que exalta muito a nossa criatividade, né? Anote as ideias, os insights que você tiver aqui, principalmente nessa tarde de terça-feira, porque pode ser aquela coisa, assim, que vai dar uma revirada na sua vida e vai te favorecer muito ou você pode também favorecer aí outras pessoas perto de você, tá bom? Vamos usar vermelho, usar e abusar aí do vermelho, né, que é uma cor quente, é uma cor de Marte. E amanhã a Lua entra em Sagitário, que é um signo regido pelo fogo. Então, gente, todo mundo aí com alguma coisinha vermelha, né? É um luxo, adoro, batonzinho vermelho pras meninas, vai fazer as unhas, taca lá um vermelhão bem poderoso, fica aí bem lacradora e boa sorte, beijo no coração pra todo mundo. Amanhã a gente se vê aqui ao vivo, às 20 horas, pra nossa live com Super Chat, tá bom? Tchau, pessoal, fica com Deus!